Uma das coisas que eu botei na minha cabeça, eu falei, cara, eu quero fazer o comercial seu time mais foda do G4. As pessoas tinham que confiar nisso, não adianta só eu falar que eu sou um bom time, né? Porque é fácil, ah, eu mando bem, não, as pessoas tem que ver. E uma das coisas que eu acho que ajuda isso é quando você defende algo seu, eu defendo o comercial como o meu. E eu fico pensando assim, pô, mas se você pega um gestor, ele não tem nada pelo que zelar se eu não der um significado pra ele. A bandeira e o nome do time é isso, a competição entre eles é isso. Se você não tem algo maior que você, pra algumas pessoas é vazio e ela não consegue vir na parada, sabe? Então acho que isso que eu quis dar pra eles, assim, comecei a criar os times, eu não gosto dessa coisa, ah, nós somos só um time, não. Primeiro você coloca a máscara em você, né? Não é essa regra, a vida é assim também. Ah, mas eu quero ajudar o todo. Primeiro você se salva. Primeiro eu ponho a máscara, estou capaz de ajudar o do lado, ajudo o do lado, esse é o seu dever. Agora, se a máscara não estiver em você, meu irmão, eu vou te cobrar pela sua máscara. Primeiro eu ponho a maiscara.